Eu sou Edith Ramos, advogada, professora universitária e doutora em políticas públicas. Sou irmã de Paulo Ramos, promotor de justiça, professor universitário e doutor em direito. Irmã de Roberto Ramos, engenheiro civil, professor universitário e doutor em engenharia. Irmã de Eliane Ramos, economista, professora universitária e mestre em desenvolvimento regional. Uma família de professores. Somos filhos de Marlene e de José Bernardino Ramos. No último dia 10 de outubro de 2018, no município de São José de Ribamá, Maranhão, o meu pai foi assassinado numa pequena chácara de sua propriedade. Os marginais que assassinaram o meu pai, todos tinham passagem pela polícia. Um deles usava tornozeleira eletrônica e o outro tinha mandado de prisão em aberto. Resultado da falência dos sistemas penal e prisional do nosso país. Resultado da política equivocada e perversa dos últimos governos que estiveram no poder. Diante disso, declaro meu voto ao candidato a presidente Jair Bolsonaro como única esperança para uma mudança concreta nesse sistema tão perverso e cruel. Presidente Jair Bolsonaro, o meu voto é seu. Eu voto 17 e conclamo a todas as pessoas que viveram essa situação e que querem evitar que outras famílias vivam situação como essa, também votem 17, Jair Bolsonaro.